o ato eu sou vlade olivan nesse vídeo a gente vai continuar com os fundamentos do blender e muito provavelmente o que serve o que vai servir para o 2.79 vai servir para 2.80 no que a gente vai exibir ok vejam basicamente o blender tem uma luz uma lâmpada acesa vou ver aqui se a gente consegue ver nos elementos aqui tem uma lamp tem uma camera ok e tem um cube que é uma primitiva ok vamos fazer o seguinte vamos vir aqui aproveitando que a gente não colocou o cursor em lugar nenhum então vamos dar um shift a e criar um plane bom eu como como eu coloquei o plane lá burro scale vou dar um s para dar um scale ok e muito provavelmente um g z ok colocar isso aqui mais para baixo para a gente explicar algumas coisas bom isso aqui é o básico do básico temos o blender render aqui vamos mudar para o cycle e vamos fazer a mesma coisa control b isso nós já fizemos aqui vamos clicar na opção render ok e isso aqui é o que nós temos ok vamos lá vejo uma vez que a gente tem isso aqui eu posso vir com a minha seleção veja um simples fato de eu mudar a luz de lugar já determina uma mudança no sistema de difração refração e reflexão em tese de recepção da luz ok como a luz ela é recebida pelas superfícies e como ela ela volta ao ambiente criando uma imagem basicamente é isso mas isso são conceitos físicos que eu não vou entrar no mérito deles ok veja se eu venho aqui o que eu queria mostrar é simplesmente isso a outra forma da gente ter uma iluminação é através do material ok então a gente vem aqui veja ainda tô no o sistema antigo aqui onde está o objeto aqui clique 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 isso aqui vão eu tenho meu cube reparem que quando acionam determinados determinados elementos eu aumento ou diminuo aqui a quantidade de slots com os quais eu posso trabalhar o material ele está relacionado veja vou dar um use nodes um diffuse bsdf para quem quiser entender o que é o by direction scattering distribution function existem várias vários papers que falam sobre isso várias conceituações mas basicamente ele é uma versão mais sofisticada dos sistemas mais modernos de produção de iluminação de superfície ok é o by directional diz respeito a você ter uma macro que coloca colocaria a luz assim de uma forma contínua ok e uma micro que faz pequenas variações na luz que torna o objeto mais real mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso muita gente confunde o by directional aqui com blender ok porque foi o blender que introduziu esse conceito no no acabamento ok muito bem não entremos em detalhes vamos olhar aqui o meu de fios eu posso dar um emissão e uma vez que eu tenho um emissão eu tenho uma luz com um determinado volume basicamente é isso ou seja um objeto emissor de luz vejam ele emite luz e emite algumas informações para a placa de baixo tanto de geração de sombra como você estão vendo aqui como geração de dispersão dessa luz é bastante interessante ok e e é bastante crível também ok muito bem estamos falando de iluminação muito bem uma vez que a gente tenha em mente esses dois tipos de vou dar um de fios novamente a gente voltou a condição inicial ok e vamos clicar aqui no objeto lamp e nós vamos ter algumas algumas das funções das funções diferentes de lâmpada a primeira é essa ponta que eu acabei de mostrar para vocês ou seja um ponto de luz é que é o emissor de todas os 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 raios difusores aqui o sam o sam além de ser é um troço mais intenso ele é uma luz que não é muito alterada pela disposição eu posso mexer aqui e a mudança é mínima uma vez que ele está simulando o sol posso colocar até aqui embaixo porque o control v ele não vai alterar muito provavelmente ele só será alterado vejam pelo pelo rotate vamos dar um rotating y que é o mais razoável que vocês entenderem ok é o spot vejam o spot é uma coisa muito semelhante ao que acontece no 3ds max e faz muito tempo que eu não vejo isso aqui para falar a verdade a gente tem mais blend ok é isso aqui é idêntico ao 3ds max ou seja ele mostra um cone de luz ok é e esse cone de luz ele pode ver já tem um show com aqui o que pode mostrar aonde está é para onde está direcionada essa luz o blend mostra a área de penumbra ok é e aqui e tamanho se ela gera sombra etc 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 muito bem muito bem que mais eu posso mostrar vocês o me é uma luz semelhante a luz solar aqui é ver o nosso porto de interpretação ok ou seja quando a gente é uma luz de hemisfério aqui ok no cycle ela não faz o menor sentido e o area light é uma luz que é e eu posso ela tem as mesmas características de todas as outras exceto que ela pode ser é ampliada os a vejam a a área aqui de iluminação ou seja não é uma luz pontual é uma luz que tem um determinado tamanho ok veja e portanto o que que isso significa isso significa que ela vai aumentar a dispersão ok da sombra e é uma luz portanto uma luz mais realista geralmente o octane por exemplo ele ele dispensa as luzes pontuais ele vai direto numa luz é que tenha dimensões físicas porque isto já influencia diretamente no realismo da cena vejam aqui é uma das pequenas diferenças entre o blender e o cinema for de por exemplo com octane render ou seja eu vou considerar o cinema for de com octane render um sistema e o blender com cycles outro sistema eles são sistemas equivalentes mas é manter determinadas determinadas coisas no determinadas escolhas do octane já mostram que eles se direcionam para o realismo aqui não aqui determinadas escolhas como o fato de existir uma luz ponta ok faz com que você ainda tenha características específicas de desenho animado eu vou insistir com vocês que uma das coisas que me me seduziu a é exatamente isso ou seja ele é configurado para o bem ou para o mal ele é configurado para desenho animado para a animação ok e vocês vão ver inclusive que numa das coisas aqui é o próximo vídeo na verdade fala sobre 3 point lamp e não faz o menor sentido para falar a verdade no no sistema técnico mas para desenho animado vai fazer muito sentido e nós vamos abordar isso única e exclusivamente porque faz sentido como conceito de animação ok muito bem acho que luzes também estão explicados no blender por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo vídeo